Inscrito Vem Glorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Vem Glorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey! Seja bem-vindo ao Vem Glória! Meu nome é Jeff Oliver e hoje, pessoal, é o seguinte. Trago para vocês, pela primeira vez aqui no canal, a Gwen, nova heroína de Vem Glória. A composição da minha equipe aqui tem uma alfa e também tem um adagio ali com a nova skin, que é de outra dimensão, mais ou menos. Eu expliquei sobre essa questão da skin do adagio, que ele já tem skin 2 e essa é uma skin 2. Em um vídeo anterior, quem não viu, quem está sem entender sobre o que está acontecendo com essas skins, por que já tem a skin 3 da Lyra, por que tem mais uma skin 2 do adagio. Eu fiz um vídeo aí mostrando, então confere aí que está no card, que está aparecendo nesse momento e no link na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, peraí, vou concentrar aqui para não perder farm. Eu ainda não tenho um domínio dessa heroína, então esse vídeo aqui é a primeira impressão, jogando basicamente pela primeira vez. Eu testei ela antes aqui, em partida solo privada, apenas para testar exatamente como são as habilidades dela, mas eu ainda não tenho um domínio desse herói, então nesse vídeo aqui não teremos dicas no decorrer da gameplay. Porém, eu irei estudar esse herói mais a fundo e em próximas gameplays aí eu vou tentar trazer ela em uma ranqueada solo e explicar o máximo possível sobre esse herói. E como jogar com ele, dar algumas dicas e sugestões também, ó. Ótimo gank ali da minha equipe. Conseguimos nossa primeira eliminação ali. Hoje está um pouquinho complicado de jogar aqui. O ping está subindo um pouquinho. Eu estou sentindo umas travadas aqui. Quando eu estava jogando no modo prática, agora há pouco, o ping ficou muito alto e o jogo chegou a congelar, a paralisar algumas vezes. Mas está bem estranho, eu não sei dizer se é exatamente minha internet ou o jogo depois da atualização, se ficou assim. Bom, se vocês tiveram o mesmo problema aí em relação a ping, depois da atualização, comentem aí abaixo para eu saber se o problema é só comigo ou se tem mais pessoas com o mesmo problema. Caso tenha mais pessoas, vamos enviar aí e-mail para a Ovinglory relatando o problema, que se for um problema para todos mesmo, queremos tentar aí solucionar. Ah, motorqueiro, filho da p***. Opa, palavrão, Jeff. Vamos lá. Vamos botar essa mina aqui porque ninguém sabe, né? Vamos botar essa outra aqui só para garantir. Meu suporte não posicionou mina por enquanto, então vou posicionar eu mesmo para eu não morrer fácil aí para o Baron e nem para o gank aí da equipe adversária. Tem que tomar cuidado. Espera aí, farmar aqui. Deixa a torre me ajudar. Ih, ela levou nenhum hit. Eu pensei que dava ainda para ficar um hitzinho ali. Mas beleza, o Baron está ali, hein? Vamos tentar causar um dano nele com a passiva. Pô, cara, a passiva dessa heroína aqui. Ela é muito... Oh, 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 o gank aí. Usei a bota ali e a segunda habilidade para ganhar muita velocidade e sair dali. Corri que nem um jato, moleque. Pessoal, das novas skins, qual vocês querem ver primeiro aqui no canal? Já estou com todas e vou tentar gravar aí o mais breve possível. Comenta aí abaixo quais a que vocês querem ver primeiro. Se é uma partida com essa daí do Adagio, com a limitada do Black. Tem muitas skins, na verdade. Tem as edições especiais remasterizadas da Petal e da Celeste também. E também tem as skins da última atualização que eu não fiz com quase nenhum vídeo aí e tenho que fazer o mais breve possível. Ou será que dá? Ah, vê o Gleave ali, cara? Me jogou para trás. Agora complicou, hein? Agora é só sair andando e rezar para não morrer. Consegui. Eu sobrevivi. Sou um vencedor. Opa! Passou perto, garoto. Vamos farmar aqui na calma. Ó, a Alpha está indo para cima, hein? Ela voltou. E... Ó, o Baron ali está com menos vida que eu. Mas ele tem mais energia. Então vou tomar cuidado aí, porque se ele usar pela ação da primeira habilidade dele aí, minha vida vai embora rapidinho. Ah, estou perdendo muito farm para essa torre. Jogar esses meus farms lá para frente, cara. Isso aí. O Baron deu uma recuada aí. Provavelmente ele foi para a loja do meio. E o Finn está ali. Ó, se o Finn está ali, então o Gleave também está. Vou tomar cuidado. Ó, está rolando alguma coisa lá embaixo. Então vou descer o mais rápido possível. Isso aí. Conseguiram ali eliminar um dos adversários. Tem apenas o Baron. E vai dançar, Baron, hein? Boa. Consegui eliminar. Eu vi o Finn ali, mas ele já deve ter recuado. Tem muita vida. Então não adianta ir atrás. Vamos começar aqui pelo Assaurow. E a segunda bota. Eu acho que eu vou fazer um Breakpoint aqui. Apesar dele ter sido nefado. Vamos ver aí como ela se sai com o Breakpoint. E vou analisar ainda qual será o terceiro item para a build. Eu não tenho certeza ainda. Cadê o Baron? Vem, filho. Ó, chegou. Chegou. Vamos tentar causar um dano aqui para assustar o garoto. Bora assustar o menino. Peraí, destruí essa mina aqui. Para eles pararem de ter minha visão. E vou dar a volta ali. Vou tentar causar um bom dano no Baron só para dar uma assustada. Peraí. Opa. 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 Ah, cara. Ficou pelo hit. Quase que a Alpha pega, hein? Quase que ela pega. Deu para assustar bacana ali. Boa, Alpha. Pulou no pescoço ali do Baron. Ó, o Glaive aqui vai sofrer muito dano, moleque. Se brincar vai ser eliminado, hein? Eu vou atrás. Ah, filho. Sai do meu pé, filho. Vou causar dano em tudo, hein? Ah, está de brincadeira. Não deu para pegar ali. A torre ficou em cima ali. E está atacando todo mundo. Ó, dá para pegar o Glaive, cara. Dá para pegar... Ah, usou a primeira habilidade. Aí ficou fácil de fugir. Mas tranquilo, tranquilo. Conseguimos levar uma torre. Eu estou quase morrendo. É melhor voltar para a base. A minha vontade de continuar ali farmando não deixa, mas... Vou voltar para a base e recuperar essa vida, essa energia. Comprar alguma coisa também e voltar um pouquinho mais forte. Ó, paralisou, cara. Que isso? Porra que pariu, hein? Ó, vamos para cima do Baron. Agora dá para pegar ele, hein? Dá para pegar. Vou usar o Ultimate ali. Eu acho que dá para acertar de longe. Isso, ótimo. Acertei ali. Beleza. E agora é tentar... Ah, o farm aqui já era. A torre levou tudo. Ó, para isso, cara. O Adag está farmando na minha linha. Cara, você é o suporte, moleque. Você é o suporte. Para de farmar, velho. Está com mais de 40 farms. Está com pouco mais da metade dos meus farms, cara. Ele está com um farm que eu já deveria ter. Dez minutos de jogo. Estou com quase 70, enquanto o meu suporte tem 40 de farm, cara. É complicado. Depois fala, Jeff reclama para caralho. Mas como é que não reclama, velho? Suporte não pode farmar, cara. Se você for meu inscrito, cara. Está fazendo coisa errada. Não faz isso. Está de suporte, não farma, velho. Quando eu estou de suporte, no máximo eu tenho 5 a 10 farms. Porque aqui os que... As farms que eu pego sem querer no momento de dar TFs ali. Quando eu estou com o Adag, por exemplo. Utiliza a ultimate ali. Todos os minions que estiverem próximos vão ser eliminados. Então, é assim que se farma sem querer. Agora, dessa forma aí, ele só vai atrapalhar o jogo da equipe. Ele não está fazendo a build suporte. E ainda por cima está farmando. Olha, o Baron está sozinho aqui. Eu vou para cima dele. Será que dá para pegar? O Adag utilizou a ultimate ali no vento. E... Ultimate agora veio pesada, moleque. Ah, fui stunado. Isso. Consegui pegar o Glaive. O Baron também foi eliminado ali. Olha o lag. Eu fui jogado para trás. Está absurdo o lag de hoje. Espero que não continue assim, cara. Amanhã, hoje provavelmente não vou conseguir jogar mais. Porque dessa forma aí está complicado. O jogo travando. O pink sobindo muito. Eu queria jogar umas ranqueadas solos aí. Hoje. Com as novas skins. Mas não vai dar, cara. O pink está absurdo demais. Eu vou botar medo aqui nesse Glaive agora, hein. Vamos ver aqui se eu consigo causar muito dano nele. Caraca, olha o dano que eu consegui causar ali. Legal, hein. Estou curtindo essa nova heroína. Eu ainda não tenho o domínio dela. E essa não é. Ela é uma partida muito boa. Apesar de estarmos vencendo. Eu não estou tendo um suporte para auxiliar. E eu estou com pouco farm. Ele acabou roubando muito dos farms. Mas é isso aí. Acredito que numa próxima vez aí eu vou treinar, estudar esse herói bem. Para tentar trazer uma boa partida para vocês aqui. Narrada e informativa. Como vocês sabem. Todas as minhas partidas eu tento trazer sempre com heróis que eu tenho domínio e o mínimo de conhecimento. Para trazer alguma informação para vocês sobre esse herói. E não apenas jogar por jogar. Esse jogo aqui é mais uma primeira impressão. Vamos ver aqui. O Glaive está ali, cara. Dá para causar um dano. Mas eu quero o Baron. O Baron está ali. Vou tentar passar direto e pegar ele. Isso. Conseguimos pegar o Baron. Bora lá, bora lá. Cara, até que eu curti essa skin do Adagio aí, hein. E para uma skin 2, esses efeitos diferentes dela aí. Mas faz lógica. Ser um efeito diferente. Afinal de contas é de outra dimensão. Será que dá para levar essa torre aqui mesmo com o Glaive me batendo? Sai de mim, filho. Sai de mim. Ah, eu estou sem mana. Estou sem energia aqui para ajudar o pessoal. Vou tentar só usar o bônus heróico aqui dos adversários. É o máximo que dá para fazer. Porque se o Baron utilizar qualquer coisa ali, ele consegue me eliminar fácil. E eu não quero dar kill agora, hein. Opa, puxou o vento. Puxou o vento. Ih, vi um Glaive ali. O bicho vem meio indignado agora. Mas está tranquilo. O Adagio utilizou seu único item, suporte ali, que é o Fonten. Ele não fez mais nada. Fez só o cristal. E como vocês sabem, pessoal, a cura do Adagio vai depender da quantidade de vida, defesa que ele tiver. Dá para fazer muita coisa aqui agora, hein. Ah, moleque. Isso aí. Um Ace para a nossa equipe. Vamos direto para o cristal. E o Adagio levou umas melhorias aí, que agora ele recupera mais vida. Então, se ele tiver uma boa build aí, suporte, ele vai recuperar bastante a vida da equipe. Ele é um suporte que está no meta nessa atualização. Por conta dele recuperar mais vida agora, ficou bacana. Ele já levou um buff para suporte na atualização 1.22. E agora, mais um buff na atualização 1.23. Estamos quase levando o cristal. Fui puxado, eliminado no finalzinho ali, mas o Adagio e a Alpha conseguiram ali eliminar o cristal. E foi uma vitória. Isso aí. Começamos bem aqui com a heroína, a Gwen. E conseguimos aqui uma vitória, apesar de ser um pouco enrolada, cara. Essa vitória foi um pouco complicada. E... Porque eu não tive muita sorte com a equipe, na verdade, né. Apesar de eu não ter domínio com essa heroína ainda. A build do nosso suporte ali ficou complicada, cara. O cara fez ali um único item que ele fez foi o Fountain, suporte. E daí ele fez um alternate, fez bateria, fez perfuração de escudo. Então ficou um pouco complicado e ele fez quase 60 de farms, cara. Então atrapalhou um pouquinho. Recomendo que vocês não façam isso em suas partidas, hein. Então é isso, pessoal. Essas são as builds. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Se gostou, não se esqueça de clicar aqui embaixo no joinha. Se inscrever no canal. E é isso. Até a próxima. Tchau!